O Guilherme acaba de ser contratado para o departamento de compras de uma grande empresa oportunidade que ele buscava desde que se formou em logística A expectativa é muito grande, foi um novo desafio agora tem um mês que eu estou aqui na vaga, na função então está vindo novos conhecimentos Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil gerou mais de 324 mil empregos com carteira assinada em novembro deste ano No acumulado de 2021, foi registrado um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos O setor de serviços, com a retomada das atividades turísticas, foi um dos que mais criou postos de trabalho seguido pelo comércio, que tradicionalmente abre muitas vagas temporárias nesta época do ano Só esse mês, o Antônio admitiu 120 funcionários para trabalhar nas 144 lojas do grupo Mas ele diz que as contratações agora estão diferentes Você precisa ter uma precisão na contratação Você não tem margem hoje para errar em nenhum momento Mas o problema é que quando você contrata errado o tempo que esse colaborador desenvolve, gasta para se desenvolver é muito grande Então ele acaba gerando prejuízo à empresa Não é mais a quantidade que importa, mas a qualidade O nosso grande foco é ter o cliente no centro Então o que nos interessa é que o cliente tenha a melhor prestação de serviço A melhor experiência Para isso, eu preciso ter uma equipe muito bem treinada, desenvolvida e que tenha qualidade Então, eu preciso ter uma equipe muito bem treinada, então eu preciso ter uma equipe muito bem treinada, então eu preciso ter uma equipe muito bem treinada, então eu preciso ter uma equipe muito bem treinada, então eu preciso ter uma equipe muito bem treinada, então eu preciso ter uma equipe muito 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 treinada